Feira da Indústria Musical Portuguesa Universidades e Cursos, Instrumentos e Tecnologia Agências de Artistas e de Produção Editoras e Estúdios, Workshops, Colóquias, Concertos e muito mais A Indústria Musical vai estar no coração de Portugal Venha a Lausanne, esteja na FIMP FIMP de 25 a 28 de Maio na Lausanne Apoio RTP